Nessa festa linda, maravilhosa, pessoal, a Petros, a PRZ, o pessoal do Guardiões do Futuro, o pessoal que teve aí, ó, o pessoal que teve aí, ó, o pessoal que teve aí, ó, o pessoal que teve aí, fortalecendo nos patrocínios, no apoio, a todos os estados aí, valeu, agradeço pela força da organização, a gente teve aí, ó, o pessoal do Petros, vai estar fazendo entrega aqui, pessoal do Petros e da PRZ, por favor, encosta aqui, a gente vai estar fazendo a entrega do, pra vocês estarem fazendo a entrega do kit, Flávio, da Box 88, por favor, encosta aqui, precisamos de você aqui presente, encosta aqui, rapaziadinha, ó, as presenças aí, é, sofrido, Jean? Alessandra, Silvana, foi difícil? Foi, foi bom, foi bom o negócio, né? Pessoal da PRZ, encosta aqui, rapidinho, por favor. Não é que correr, deixa o menino correr. A Josiane da Petros, vai estar fazendo a entrega aqui pro terceiro lugar, que é o Silvano Guerreira, que virou o tempo, e fez um tempo de 40 minutos e 57 segundos. Passamos de volta o nosso guerreiro, o terceiro lugar, o direitoso, a presa. Valeu, 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 isso aí, libera para nós, por favor. Agora o segundo lugar, sei se acontece, a primeira frase ao lugar, ó. Nosso segundo lugar aqui, o Flávio do Box 88, por favor, entrega ali pro Jean, Jean, Jean Teixeira, da equipe Candela, abro o mundo. Valeu, Jean, parabéns! 15 segundos, parabéns Jean, meu nome, vamos juntos, com 10. Parabéns, Jean! A entrega do primeiríssimo lugar aqui, Guardiões do Futuro, vai estar fazendo a entrega aqui pro primeiríssimo lugar, que é o nosso querido Alessandro Matheus. A equipe Candela, que fez um tempo aqui de 40 minutos e 46 segundos. Oi Alessandro, parabéns! Obrigado por ter presente, para ter me presente na equipe, para ter me presente na nossa trabalha maravilhosa. Valeu, galera, parabéns! Oi Alessandro Matheus, parabéns, 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 parabéns!